Hoje a gente tá aqui no lançamento da minha nova coleção pra Le Crochet Tô chamando a Lu aqui pra falar junto comigo Minha sócia amada dessa marca que a gente ama tanto E hoje a gente tá lançando, mas antes a gente vai mostrar pra vocês Desde quando a gente tava se arrumando na minha casa, então vai voltar um pouquinho no tempo E daqui a pouco vocês vão acompanhar o almoço inteiro Eu adorei de participar desse blog! Todos os looks, fiquem atentas, tá no site da Le Crochet, www, bota aí no site Música Será que fica meio virtio? Ou não? Não, porque vai ter todo o contexto, a roupa... A roupa é meio borra, assim Música Isso é muito legal, parabéns Loja Virtual! Então, primeira loja virtual que vejo tendo esse cuidado, parabéns Legal, né? Música 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 E em São Carlos É isso, espero que vocês tenham gostado Comentei aí, beijo Até o próximo vídeo Obrigada